Olá, amigos do portal tvprefeito.com. Eleições 2020. Veja quem são os candidatos a prefeito de São Gonçalo. São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, é o segundo maior colégio eleitoral do Estado, com pouco mais de um milhão de habitantes. O médico José Luiz Nancy, cidadania, atual prefeito da cidade, é candidato à reeleição na chapa com Márcia Valéria, empresária do ramo da música e do mesmo partido. O médico já foi eleito cinco vezes como vereador na cidade, acumulando dois mandatos como deputado estadual. O ex-vice-prefeito de Luiz Nancy também está disputando o cargo para prefeito do município. Ricardo Pericar, do PSL, completou três mandatos como vereador e chegou a assumir como deputado federal, enquanto suplente de major Fabiana, na Câmara dos Deputados. Nas eleições municipais deste ano, Ricardo Pericar terá na chapa mista o pastor Arthur Belmonte, do Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, como vice-prefeito. O Partido Republicanos, em São Gonçalo, anunciou de Jorge Patrício como candidato a prefeito. Em 2012, o candidato a vereador mais votado no município de Jorge também foi o segundo suplente no cargo de deputado federal. Marco Antônio Lagos de Vasconcelos, o Marquinho Solidariedade, foi escolhido para vice da chapa. Para concorrer ao cargo de gestor municipal, o PT decidiu lançar o médico-sanitarista Dimas Gadelha. O médico atuou em diversas áreas técnicas e foi ex-secretário municipal de saúde do município. Para vice, o advogado e ex-vereador Marlos Costa. O capitão Nelson, do Avante, é o nome do partido para disputar a Prefeitura de São Gonçalo. Nelson já atuou por mais de 10 anos em diferentes mandatos como vereador. A chapa majoritária encabeçada por capitão Nelson terá Sérgio de Oliveira Jevu, do mesmo partido, como vice-prefeito. Daz Oliveira disputa a Prefeitura de São Gonçalo pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, o PSTU. Graduada em História e Mestre em Educação, é professora da Rede Estadual de Educação. Seu vice é o também professor e historiador Roberto Baeta. O PCdoB lançou o nome do gaúcho Isaac Ricaldi para eleição. Morador de São Gonçalo desde os 12 anos, Ricaldi atuou em lutas pelo passe livre e integrou iniciativas no Comitê contra a Privatização da CEDAI em 2002. Para compor a chapa, a professora Ana Cardinal. O ex-deputado federal Roberto Salles, do PSD, é outro nome na corrida pelo cargo de prefeito de São Gonçalo. Formado em Administração, Salles foi deputado federal. O nome escolhido para vice-prefeito é o médico doutor Isaac Esteves, do Partido Trabalhista Cristão, PTC. Rodrigo Piraciaba é o nome que concorre pelo PSB. Formado em Matemática, atuou por 25 anos como professor e diretor de ensino. Rodrigo tem como vice-prefeito o também professor Carlos Marcelo, do mesmo partido. E esses foram os nove candidatos à prefeita de São Gonçalo. Para saber sobre os outros municípios, acesse nosso portal tvprefeito.com. E até a próxima! Tchau, tchau!